Galera, não dá, é impossível, não dá pra passar uma semana sem ter alguma polêmica, sem ter alguma besteira rolando com streamers. Cara, a gente sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma bomba pra contar. E cara, a notícia de hoje é tão tosca, tão besta, que abre aquele diálogo, né? E o que os caras tão fazendo quando administram uma plataforma como essas? Galera, quem falou com vocês é o Lionel Central, e agora eu acho que vamos contar pra vocês a história da streamer, que foi suspensa pelo motivo mais besta possível, enquanto outras streamers que ficam escaralhando as suas partes íntimas, não são banidas, não recebem nada, né? É uma inconsistência absurda, cara, eu não consigo entender a lógica da galera que administra essas plataformas. Mano, eu queria entender qual que é o padrão, né? Porque tem gente que leva ban depois de semanas, tem gente que leva ban depois de horas, tem gente que leva ban instantaneamente, e geralmente é sempre injusto, né? Mas não dá pra entender o padrão da plataforma roxa, que a gente não vai falar o nome aqui pra tentar monetizar o vídeo, tá galera? Então você já sabe qual que é a plataforma roxa, né? Então vamos lá, né Lionel, passar essa informação aqui, e vamos debater sobre essa incrível plataforma que tá se tornando aí, e eu diria que é um verdadeiro lixo, né? Mano, vou falar a real, galera, a gente tá com suspeita, né? Porque já estão falando isso há muito tempo, se você falar a palavra T, né? Mas o resto daquela plataforma de streaming que a gente traz toda vez aqui na central, o seu vídeo é demonetizado, mesmo quando você não mostra nada de errado. Então a gente vai tentar botar isso à prova, vamos testar, né? Hoje a gente não vai falar... Tipo assim, os vídeos que a gente faz assim vai pro em alta, mas fica desmonetizado, não dá pra entender. O YouTube fala, ó, você vai pro em alta, mas eu não vou te dar dinheiro, não. É meio esquisito, mas tudo bem. Exato, por isso que a gente vai dar uma de Lord Voldemort, não vamos falar o nome da plataforma. É aquela que não deve ser nomeada, tá bom? É a plataforma roxinha, tá bom? É a que tá com o logo na thumbnail, essa ali. Isso, essa plataforma aí, tá? Vamos entender essa história. Antes de mais nada, eu só te convido, é claro, a se inscrever, que é o sino de notificações aqui da central, pra você não perder nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Pois bem, galera, na plataforma que não deve ser nomeada, né? A roxinha, a gente tem a streamer Kukiko. Eu não sei como é que fala isso direito, mas se escreve Kukiko, né? E ela é uma streamer que tá trazendo conteúdo de games. E o que aconteceu foi que, recentemente, ela fez uma streaming. Enquanto ela estava utilizando o cosplay de Chum Lee, do Street Fighter. E, cara, ela foi banida da plataforma, foi suspensa por conteúdo sexual, tá? E aí a gente pega pra ver, né, algumas imagens dela durante a stream. E aí isso me leva a ver a questão. Aonde que está tendo teor sexual? Aonde está tendo, abre aspas, aqui ó. Que a gente vê aqui o e-mail dela falando que ela foi banida por compartilhar ou envolver atividades ou conteúdo sexualmente sugestivo. Mano, o que tem de sexual nessa roupa dela? Me explica, mano. Vamos falar a real, vamos falar a real. O cosplay dela tá extremamente fiel ao original da personagem Chum Lee, velho. Mano, se o personagem é assim, ela fez o cosplay, aonde que isso é sexual, lá, irmão? Eu não consigo entender. Aonde que tá isso? Então quer dizer que você tem que fazer uma burca pra fazer a Chum Lee de burca agora. O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus, mano. Mano, ó, vou falar a real. Uma coisa é... Existem alguns tipos de cosplays, né? Vamos falar assim, tem o cosplay real, que, pô, o personagem do Street Fighter já é sexualizado, tá ligado? Então ela simplesmente fez a roupa e está de personagem. Ok, tá fiel. E tem as outras cosplayers, que é o cosplay sensual, né? Que é o quê? Faz a Chum Lee de lingerie, tá ligado? Até rimou. Aí eu concordaria, se você estivesse fazendo um conteúdo assim, que não é fiel. Você tá fazendo uma releitura do cosplay. Aí eu entenderia dizer que é sugestivo. Mas, mano, ela tá fazendo o personagem, véi. Não tem o que fazer. E se eu quiser fazer o personagem lá do Conan Exile, lá, que tem aquela tromba de dois metros? Vai ser como tu... Mano, não tem o que fazer, véi. Mano, é muito simples. Dá uma olhada na imagem que ela tá aqui com o cosplay de Chum Lee. E agora, olha esse outro cosplay. Me fala, qual dos dois tá sendo sexualizado? Me fala. É uma diferença clara, mano. Mano, ela tá fazendo cosplay de boas na dela. Ela não tem nada de mais aqui. A Chum Lee tem aquele negócio no meio ali, né? Que deixa as coxas pra fora. Porra, mas se isso é conteúdo... Então todas as minas que ficam dançando Just Dance e muitas vezes nem tão jogando, né? A gente já trouxe o vídeo aqui. Então tudo aquilo ali também é conteúdo sugestivo. Tinha que levar ban na hora também. E geralmente não levam, né? Tem que acontecer alguma coisa muito grave pra tomar ban, né? Mas isso aqui foi o ban mais ridículo da história, na minha opinião. A gente até reclama que os streamers famosos homens... Tipo, o Disrespect... Um monte de gente já fez besteira na Twitch e levou ban instantaneamente. Aí tem as minas que fazem uns bagulhos absurdos e não levam, né? A gente até fala que parece que tem favoritismo ali, né? Então assim, a gente acha que tem favoritismo nessa plataforma roxa que a gente não deve nomear. Então, mano, é um pouco complicado, né? Nesse caso aqui, ela levou, era mulher, agora eu já não sei mais nada. Eu não sei mais se é uma questão de mulher, não sei se é, sei lá, nível de gostosice. Eu não sei qual é o padrão da galera nessa plataforma, mano. Eu só sei que não faz sentido. Será que os moderadores são tudo gado da Bel Delphine, cara? Provável, eu não duvido, eu não duvido mesmo, porque, mano... Caramba, eu não posso dar ban aqui na Murat lá, porque, mano, ela faz umas danças mó da hora. Eu preciso hoje à noite descarregar aqui. É. Será que é isso, mano? Você precisa da sua água pra ter uma ligação emocional, né? Apenas para ligações emocionais. Agora eu entendi por que que esvaziou os estoques das garotas gamers aí, do mundo gamer. É que deve ser porque os caras aí, os moderadores dessa plataforma roxa compram tudo, velho. Aí eles tiraram o estoque do ar. Mano, na boa, se ela ainda estivesse fazendo algo de errado, se ela estivesse, sei lá, com os peitão pra fora, né? Se estivesse com o mini-sai, mas não, mano, ela tá com as peitas normais, de boas, nada demais. E os caras dão ban por besteira, tá ligado? Eu acho que o que mais é bizarro nessa situação não é o ban em si. É o fato da plataforma dar ban nela, que não fez nada de errado. Aí quando a gente chega na mina lá, que fica batendo nos cachuro. Quando chega na mina, que vai lá e amostra a xereca, né? Lembra lá que a gente trouxe o vídeo lá? Sim, e a outra que deu vodka pro gato, velho. Né? Esse daí não leva ban. Essas daí tão de boa. Agora a mina vai lá, faz o coper do chan ali. E aí tá conteúdo sexualmente sujeitivo. Mano, não dá pra entender, velho. E isso é preocupante também, né? Porque isso abre um precedente nessa plataforma roxa que você não pode mais fazer nenhum tipo de cosplay. Então, se você tiver qualquer tipo de cosplay de, digo, feminino. Até masculino, povo. Sei lá, Lion, vai fazer um cosplay lá de gogoboy. Você vai ser banido, velho. Você vai ser banido. Porque os caras não vão gostar de você, eles só gostam das minas, entendeu? Aí ele vai te dar ban. Então, isso abre precedente pra qualquer tipo de cosplay, cara. Já pensou? Tipo, agora vai virar moda isso? Toda semana a gente trazer um streamer que levou ban porque fez um cosplay. A gente não tá falando da mina que fazia cosplay lá de... Como é que é o nome daqueles passarinhos lá do jogo? Angry Birds lá que fez o Angry Birds lá de body painting. Aquilo já é outro nível, né? Pelo amor de Deus. Mano, a mina é literalmente pelada. Só pintando as coisas por cima dela. Ai, meu Deus, mas é arte. Não, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí não. Não faz o menor sentido, mano. Não faz o menor sentido. Tu viu o... E se você ainda estiver na dúvida, pega o Darth Vader, dá-lhe e bota na tela aí lá depois. Mano, olha isso. Darth Vader... É, eu nunca vi o Darth Vader daquele jeito, mas tudo bem. E isso não é conteúdo sexual. Não, não. O que é conteúdo sexual é a mina fazendo cosplay de... De Chun-Li. Não consigo entender qual é dessa plataforma. Os caras estão, sim, fumando, mano. Os caras estão fumando uma erva boa. Ah, e tu percebe que os caras estão, basicamente, se afundando sozinho. Porque concorrência, concorrência forte, nunca teve com eles, né? Agora que tá começando umas outras plataformas que também são perto ali do roxo ali, uma corzinha roxa também, da Microsoft, né? Mas os caras, né? Simplesmente estão se afundando sozinho e cada vez mais concorrência pra eles, eles podem acabar perdendo o posto. O Ninja já vazou, né? O Ninja vazou, contratão lindo, né? E ele tá indo bem lá. E vai demorar quanto tempo até pros outros também vazarem, me fala? É. Tudo bem que foi um contrato milionário, teve outros motivos. Ele não saiu porque a plataforma era ruim. Porque ela continua sendo uma plataforma boa, mas não é mais como era antes, né? Não. Hoje em dia, os caras que fazem mais views lá, a plataforma virou uma plataforma de ARL, né? Games mesmo, cadê? Não, e os caras que administram, é isso aí que a gente tá vendo agora. Totalmente consistente. Ontem, o vídeo, o cara lá, né, a live, ele tava fazendo streaming. Foi roubado. E aparentemente ele foi roubado. O cara apareceu lá, deu tiro e tal. O cara foi banido por conteúdo que é violento, não sei das quantas. E aí, tipo, o cara não fez nada. Algumas coisas... O cara foi vítima, tá ligado? Será que é o algoritmo deles, o cara que tá dando banho assim? Porque, tipo, o conteúdo ali, se tem um moderador assistindo, se ele vê os clipes, ele vai ver que o cara foi roubado e não é ele que provocou aquilo. Então, não deveria dar banho. Parece que é um algoritmo que tá fazendo isso e provavelmente esse mesmo algoritmo deu banho nessa cosplayer também. Que não faz sentido esse. Tem que arrumar isso, velho. Olha, na boa, velho, eu não sei se é algoritmo, não sei se são pessoas ali que estão com um certo problema mental, mas eu sei que tá tudo errado, velho, tudo errado, na boa. A galera que administra a plataformazinha roxa tinha que trocar, mano, tinha que trocar o casting aí que tá administrando essa... moderando, né, a plataforma. Contrata a gente. Na boa, mano. Contrata a gente, a gente vai fazer um ótimo trabalho. Não vai sobrar ninguém. Vai ser todo mundo banido. Você vai ver que maravilha. Vai ficar só a galera jogando tíbia. Exato. Só jogador de tíbia e World of Warcraft. Confira. Não, mas sério. Galera, agora que vocês estão cientes do que tá acontecendo, vocês estão cientes do que outros streamers também estão sofrendo, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a esse banda cosplayer de Chambly? Você acha que faz sentido? Você acha que é justo? Cara, qual que é a... O que você acha da plataforma em geral, conforme que ela tá ficando ao longo dos últimos anos, da plataforma rostinha lá do Lord Voldemort? Qual que é a sua opinião? Deixa ela nos comentários e bora debater, beleza? Enfim, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. E até mais. Valeu! E aí